Música Oi gente, nós estamos na sede da Abrescas, onde está acontecendo a noite da pizza em prol do Serex, que é mantenedora da escola especial Eduardo Ballerini que nós mostramos aqui no programa, faz um trabalho muito lindo com crianças especiais eu estou aqui com a presidente Tânia Martins de Mendonça, presidente há 28 anos que também é mãe de uma criança especial e também participou da fundação juntamente com Oswaldo Aranha, um dos fundadores do Serex em Santos olha, parabéns pelo trabalho, também é pai de uma criança especial também, parabéns pelo trabalho de vocês, eu tive acesso através do meu programa que mantém um quadro, que dá espaço para as instituições, eu fiquei impressionado e a gente que não vivencia uma situação como essa, não tem pessoas próximas especiais não tem ideia do número de crianças que vocês atendem eu fiquei impressionado, hoje são em torno de 50 e isso tudo com muita luta parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigada João, obrigada por tudo, obrigada por essa divulgação do nosso trabalho realmente, muita luta, são muitos anos, eu estou aqui, meu marido foi fundador estou aqui com o Sr. Oswaldo, fundador também, eu estou como presidente há 28 anos e é com muita satisfação, com muito orgulho que hoje nós estamos mais uma vez patrocinando aqui um evento beneficente em prol da nossa entidade para completar o nosso sonho, nós queremos construir a quadra anexo à nossa nova sede então é sempre muito emocionante falar da escola, falar do Eduardo aliás, eu queria que você falasse, a escola nasceu, o Serex, o Serex, que a sigla significa? Centro de Recuperação para Excepcionais, é uma associação de pais, até hoje a diretoria é montada só com pais de alunos da nossa entidade e o Serex, que é essa associação tornou-se mantenedora da escola especial Eduardo Balerini Por que do nome Eduardo Balerini? Por que Eduardo Balerini? Eduardo Balerini era um grande amigo do meu filho frequentava a nossa casa, era um rapaz assim, muito especial e na hora da gente ter que fundar uma escola, nós, através da nossa diretoria quisemos homenagear o Eduardo é uma coisa que quando eu falo me emociona muito, o Eduardo está sempre com a gente Seu Zoldo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, como fundador, o senhor tem uma filha especial o senhor viu a necessidade de que ela pudesse conviver, aprender e aí foi criado o Serex conta um pouquinho desse início e o porquê da criação do Serex justamente para atender essa área carente da cidade, que não tem hoje mesmo está difícil, porque as pessoas que não vivem o problema, não viveram o problema não sabem o quanto é necessário esse tipo de escola que nós temos eu hoje tive uma satisfação ainda falando para ela, a filha dela nem ligava para mim hoje ela deu risada, e minha mulher disse assim, ela está dando risada até para você agora da Claudinha da Claudinha e o nome da sua filha? Maria Alice Maria Alice, também que frequenta a escola até hoje também frequenta e... ela já está graduada graças a Deus e ao Serex, né, a minha filha teve uma evolução muito boa Deus parece que nos deu alguma coisa, cara, para nós nos dedicarmos para outras crianças que nascem na mesma situação essa oportunidade não tem essa oportunidade então, eu gostaria também de dar um enfoque muito grande à nossa equipe lá do Serex, né equipe de profissionais desde a nossa diretora pedagógica, Milena, que está com a gente há 12 anos até aquela auxiliar, aquela que tem o trabalho de limpar uma baba de levar no banheiro, de carregar no colo, de trocar uma fralda então, a nossa equipe, eu acho assim, maravilhosa, maravilhosa e a gente só tem que agradecer essas pessoas eu sempre digo, são elas que nos dão a mão na missão que Deus nos enviou olha, a Denise e o Félix Balerini são pais do Eduardo Balerini, que empresta seu nome ao Serex, na escola especial Eduardo Balerini que nos deixou precocemente e a Tânia, né, que é presidente atual da escola já presidente há alguns anos ela encontrou uma forma de homenageá-los dando o nome da escola o nome do Eduardo, filho de vocês que bonito, né, que homenagem bonita então, agora eu queria saber como nasceu essa relação como o Eduardo se tornou uma pessoa tão querida da Tânia, de toda a família a ponto de ter o nome da escola olha, isso porque o Eduardo estava fazendo faculdade em Santos de Direito, na UniSantos e o professor, que é filho da Tânia e o professor dele, o Silvio era muito amigo, ficou muito amigo do Eduardo e o Eduardo começou a frequentar a casa da Tânia e aí ele começou e a Tânia tem a filhinha a Claudinha, que é especial e o Eduardo ia lá e brincava ficava com ela no chão brincava com os brinquedinhos e a Tânia ficou emocionada e eles ficaram emocionados achando o carinho que ele tinha, né com criança, assim e quando tiveram que pôr o nome da escola dar um nome pra escola o Serex é a mantenedora então foram lá em casa perguntar se a gente podia dar o nome do Eduardo olha só, que bonita homenagem aí nós estamos muito emocionados, né e até hoje nós estamos aqui né, querendo como uma missão pela frente aliás, Félix, o Eduardo ele foi estudar em São Paulo no Largo de São Francisco e ele todos os finais de semana descia e fazia questão de visitar a Claudinha passava algumas horas sempre, sempre, toda sexta-feira ele chegava no sábado de manhã ele ia pra casa do Silvio que é o professor dele irmão da filha da Tânia e a Claudinha e ele passava a manhã toda brincando com ela, entendeu então, acho que isso emocionou muito a família Mendonça e um dia, quando foi realmente, como a Denise falou o Serex precisou criar uma escola especial né, de acordo com a legislação pra se adaptar à legislação e eles, então a família da Tânia foi nos procurar perguntando se a gente permitia imagina, permitia dar o nome da escola pro Eduardo, né e realmente isso nos emocionou tremendamente e nos encaminhou também pra integrarmos aqui o Serex que a gente tem muito amor por essa instituição não só porque leva o nome do meu filho mas porque realmente nós gostamos um pouco de ajudar o próximo exatamente, ó vocês sabem, o Félix Ballerini é provedor da Santa Casa de Santos também é um cargo voluntário, né ou seja ele pratica o voluntariado se dedica e é isso que essas crianças especiais, carentes precisam, né de carinho, de afeto, de atenção muito amor, muito amor e isso nos deu muita força pra nós continuarmos porque senão eu não sei o que seria a escola cresceu bastante graças a Deus eles estão vendo imagens aí da estrutura hoje são 50 alunos, né todos eles especiais com comprometimento e eles precisavam de um espaço como esse, né com qualidade, conforto é lógico nós precisamos veja bem a nossa nós construímos conseguimos nesses últimos 10 anos né inaugurar uma sede nova porque a nossa sede era muito precária e com certeza hoje estamos com 50 na época eram 30 hoje já temos 50 mas se Deus quiser nós vamos chegar aos 70 porque é quanto comporta a escola exatamente olha a gente deixa o contato aqui da instituição da escola pra que vocês que se sensibilizaram ajudem de alguma forma Denise e Félix muito obrigado viu João não sei como agradecer a você toda a força que você está nos dando imagina parabéns pelo trabalho que vocês realizam tá obrigada sucesso ó mais uma vez eu quero agradecer o seu trabalho também voluntário também voluntário e realmente a gente sabe que você entende o que é a filantropia e o que é o amor ao próximo olha só Milena Crespo Lasanha diretora pedagógica da escola especial Eduardo Ballerini parabéns pelo trabalho já há 12 anos como diretora mas só que você já está participando dessa obra desse trabalho há muitos anos isso há 18 anos 18 isso eu era professora e aí fui convidada pela diretoria pra assumir o cargo de diretora pedagógica que desafio desafio mesmo mas é gratificante a gente vê as crianças especiais tendo um trabalho todo pedagógico todo clínico onde cresce o desenvolvimento deles a ideia de falar com a Milena é pra vocês terem ideia da importância dessa escola do Serex a escola especial Eduardo Ballerini porque essas crianças têm um comprometimento muito grande são especiais e é uma questão de inclusão também porque onde elas iriam estudar que lugar elas iriam frequentar se não houvesse um lugar como o Serex então lá no Serex a gente atende 50 portadores de deficiência mental dividido em dois períodos então de manhã a gente atende os mais comprometidos são crianças que não dá pra incluir dentro da escola comum mas são portadores de deficiência mental que a gente faz todo um trabalho de atividade de vida diária de oficina de artes de oficina de culinária então a gente trabalha os conceitos pedagógicos dentro da escola do Serex exatamente você percebe que tem interação eles interagem eles evoluem nós temos a capoeira isso aula de dança então assim todas as atividades são voltadas pra socialização né e pra desenvolver o indivíduo né de forma mais desde de uma coisa bem pequenininha até o mais amplo exatamente olha muitos deles aliás a maioria eles são frequentam gratuitamente a instituição não é isso 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 mesmo eles ficam meio período então tem os que ficam de manhã e os que ficam à tarde gratuitamente isso mesmo uma minoria que tem condição acaba contribuindo isso contribuição voluntária a gente tem né às vezes os sócios pessoas de fora que ajudam e às vezes os próprios alunos que dão uma contribuição mas gratuitamente a gente atende os 50 verdade e vocês sabem que a Milena todos tratam de crianças né mas você tem crianças lá a partir de que idade até que idade hoje o mais novinho tem 14 anos e a mais velhinha tem 55 anos mas é a gente atende um no Serex a partir de 7 anos sem limite de idade e eles não tem tempo limite pra sair de lá eles frequentam a vida inteira isso isso daí enquanto estiverem indo frequentando a gente atende sem limite de idade mesmo lá com a gente trata com muito amor muito carinho e convida todos que quiserem ver o trabalho realizado no Serex Serex está sempre de portas abertas pra conhecer o nosso trabalho que é fundamental legal a gente deixa o contato aqui da instituição pra quem quiser colaborar em espécie ou então visitar se tornar um voluntário também de alguma forma ou sugerir algum evento que beneficie também a instituição porque a manutenção é pesada o custo é muito alto é porque a gente a subvenção que a gente ganha da prefeitura não paga todo o nosso custo o Serex está de portas abertas o telefone é 3234 9016 a gente fica ali na avenida Rangel Pestana 399 anexo 439 porque a gente tem um sonho além dos que a dona Tânia falou seu Oswaldo Aranha é construir a quadra acho que a dona Tânia chegou a citar que é o fundamental hoje que a gente quer construir essa quadra pra área de lazer das crianças legal Milena parabéns uma moça tão bonita dedicada a essa obra porque é uma obra uma missão lindo trabalho é verdade mas a gente trabalha com muito amor e carinho acho que no Serex o fundamental é ter amor e carinho olha a Vera Lúcia e o Pedro Creidel são pais do Rodrigo um menino simpaticíssimo muito querido que frequenta né há muito tempo a escola aliás hoje ele está com que idade? 36 meninão tá um homem ele passou a frequentar o Serex na escola Eduardo Ballerini com que idade? com 6, 7 anos antes ele já havia passado por outra escola é mas quase junto simultâneo mesmo ele fazia meio e meio de manhã e a tarde o Serex e depois só ficou no Serex depois acabou saindo da outra ficou maior né também ficou cansado período integral quase aí ele largou e ficou só no Serex bom queria que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória porque vocês participaram do crescimento da escola também isso é importante já que o filho de vocês frequenta a escola e ela é dotada de toda a infraestrutura né ou seja equipe multidisciplinar que dão um suporte né faz com que eles evoluam a cada dia exatamente o princípio foi muito interessante porque nós colocamos o Rodrigo na escola duas semanas depois houve uma reunião de diretoria onde apareceu uma crise na escola né e duas semanas depois eu era o tesoureiro da escola que bom deu jeito na crise é não então mas isso é pra mostrar que realmente havia muitas dificuldades né financeiras de toda a ordem né e por exemplo naquela época tinha-se eram cerca de 15 20 alunos né hoje em dia nós temos aí quase 50 é então a coisa foi tomando um rumo né ela foi sendo construída com muitas festas muitos eventos o inverno quente todos os anos então foi sendo construído pra chegar nisso que é hoje nós ainda temos as nossas dificuldades mas elas 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 já são já não são mais tão grandes como no começo né exatamente mas vocês precisam lógico de doações colaboradores porque é importante pra que a a escola possa crescer né e abrigar mais crianças também dar espaço pra mais crianças terem essa oportunidade esse privilégio de poder contar com uma estrutura como essa isso é porque nós somos uma associação né então a gente precisa estar trabalhando todos juntos e com a comunidade amigos que ajudam muito pra gente continuar suportando todos trazendo mais crianças inclusive que esse ano a gente faz um ou dois anos nós estamos com esses 50 alunos mas antes era 30 né então cada vez melhorando dá pra abrigar mais né bom e o Rodrigo se sente realmente em casa no Serex na escola especial Eduardo Balerini isso eles tem muitas atividades estou vendo ali estou vendo ali os mimos né ou seja são produtos à venda que foram confeccionados por eles eles com a professora que é a terapia terapeuta ocupacional e eles fazem depois é vendido as pessoas época de dia das mães tem natal e as pessoas compram e esse dinheiro entra pro colégio e pra também comprar material pra fazer novos trabalhos que atividade o Rodrigo gosta mais na escola festa festa estou vendo falou em festa passeio disparado festa é ele não parou de dançar exatamente mas assim eles fazem natação tem capoeira eles gostam o Rodrigo gosta futebol é eles gostam de tudo que legal o Rodrigo falou ir pra escola que legal é os amigos né que eles tem você vê pela idade deles eles tem que ter uma associação mesmo um pessoal uma escola pra poder participar pra poder isso é muito importante a socialização dele e os amigos né ele se identifica com a escola e os amigos dele né olha quem está chegando aqui Rodrigo vem aqui junto com o papai e a mamãe vem cá e aí tá gostando da festa é tá fala o seu nome o o o o o ae lindo Rodrigo muito querido é verdade gente parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem como voluntários também né dessa escola muito bonito esse trabalho dando condição também pra quem não tem condição frequentar a escola especial Eduardo Balerini parabéns parabéns tchau 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 You can be sure I will never let you down When you need me, I'll be your own And tell me, you'll always be the only one for me Having made you special And why are you looking down on the wrong road When mine is the heart and the soul to the soul There may be lovers who hold out their hands But I'll never love you like I can't I'll never love you like I can't A chance and counter of sin